A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom dia a todos, agradecer o convite, é um prazer apresentar a maior parte da minha experiência com diagnóstico e acompanhamento clínico de pacientes. E lá no Hospital Universitário, na Universidade Federal de São Paulo, além do laboratório, eu tenho o papel de fazer as interconsultas de infectologia. Então, a parte de infectologia pediátrica, na área de virologia, geralmente eles acabam consultando a gente. Então, a gente acaba vendo alguns casos também, embora seja um hospital geral, um hospital de referência, muito diferente da vivência de vocês, em função de ser um hospital público federal, com tudo isso que vocês têm acompanhado na mídia, das dificuldades. Então, às vezes a gente tem que fazer intervenções, assim, de campo de guerra para poder organizar uma condução, por exemplo, num surto, numa epidemia. A gente acaba exercendo a nossa criatividade para poder conduzir os casos, porque nem sempre a gente lança a mão daqueles protocolos e guidelines internacionais, porque a gente não tem aqueles recursos ou aquelas condições. Então, depois eu vou estar à disposição para perguntas, e às vezes a gente tem que adaptar algumas normatizações internacionais para poder a gente conduzir esses casos, principalmente agora em São Paulo, porque a gente teve uma epidemia. Está ainda, né, terminando uma epidemia. Então, eu vou iniciar, antes de falar dos aspectos clínicos, mostrar algumas coisas do que foi essa epidemia precoce em São Paulo. Então, a primeira coisa aqui, a gente está mostrando em laranja, né, tudo que é do H1N1, tá? Vocês vejam que a gente teve uma dispersão muito grande no estado. A região onde começou foi essa região, que é a região de São José do Rio Preto, que os primeiros casos começaram em novembro, é uma região muito quente. Novembro, dezembro faz 38, 39, 40, 42 graus, né? Existem várias hipóteses por que isso começou cedo. Alguns colegas na mídia falaram que isso talvez tivesse relação com as viagens internacionais, muito embora, acho que esse ano foi o ano que a gente viu que menos brasileiro viajou, né? Seria estranho esse ano, justamente, trazer. E outra, porque a dispersão, aonde começou, que foi nessa região, às vezes são municípios muito pequenos, distritos pequenos, né? Isso começou em novembro. Uma outra hipótese, assim, a gente teve na região norte e nordeste, antes, né? Em novembro, a gente estava tendo H1N1 já na região norte do país, alguma coisa na região nordeste, que isso é uma característica do Brasil, né? A gente tem as epidemias de influência, muitas vezes elas acontecem até antes do programa de vacinação. E todo esse cinturão aqui de São Paulo, a gente tem os imigrantes que vêm para as colheitas, que eles vêm, de repente, vêm uma grande multidão do norte, eles ficam alojados em alguns municípios, trabalham ali na agricultura e depois eles voltam. Então, a gente tem uma circulação nacional muito grande. Então, isso também poderia ser uma explicação para essa circulação de H1N1. Na verdade, o que a Marilda mostrou, né, esse vírus é vírus compatível com a cepa vacinal que a gente tem e muito semelhante, até onde eu sei, né, Marilda, com o que circulou o H1N1 do hemisfério norte, né? Então, não tem grandes diferenças aí. E, na realidade, por que a gente tem um ano com mais impacto do que outro? Em termos de influência, é muito difícil explicar. A gente tem questões imunológicas do espedeiro, circulação de população, alterações climáticas, eventuais mutações. Então, são múltiplos fatores que interferem e, às vezes, muito tempo depois de uma epidemia, que você consegue entender o que aconteceu, o que determinou aquilo numa determinada região. Bom, uma outra coisa que eu concordo também com a Marilda, né, Aqui eu estou mostrando para vocês, é só o estado de São Paulo, tá? Isso é 2003, né, eu fiz esse círculo preto e aqui, 2016, a gente está um pouquinho para frente da curva porque, às vezes, os dados demoram um pouco para chegar, né, e tem que analisar só os dados do estado. Mas, assim, a gente teve uma curva mais precoce. Isso aqui, ó, é janeiro, né, semana 4. A gente fala em semanas epidemiológicas, a primeira é a primeira semana de janeiro. Então, por isso que vai até 52, que é a última semana de dezembro. Então, foi mais precoce, se a gente comparar aqui, ó, em 2013, que foi março, abril, né? Então, foi mais precoce, mas se a gente olhar, o pico é menor, ela foi mais estreita e no estado de São Paulo já está diminuindo. Quando a gente compara o número de casos, também foi menor do que 2013. Mas, como foi precoce e ficou muito na mídia, deu uma impressão, pelo menos aparentemente, que a gente tinha tido um problema maior. As características foram muito semelhantes. Quem mais ficou doente, quem mais morreu. Grupo de risco, né? Aqui é do estado de São Paulo e depois eu vou mostrar das grávidas. Então, a gente olha aqui, olha, a grande maioria de quem foi a óbito, de quem hospitalizou e foi a óbito, aí doença cardiovascular, diabetes, pneumopatia crônica, obesidade. E se a gente olhar de 2013, a mesma coisa. Então, as características muito semelhantes, né? Quer dizer, esses doentes continuam aí com problemas. Esse é um dado também de São Paulo que eu quero mostrar para vocês. Não mortalidade, letalidade. O que é isso? Dos pacientes com H1N1, né? Que a gente tem que internou e hospitalizou e fez o PCR porque tinha síndrome respiratória aguda grave, a gente teve 333 óbitos que dá um cálculo em torno de 19,5%. O problema é que, assim, a gente, os óbitos chegam mais depressa, às vezes, os números para a estatística, né? Então, a gente tem um pouquinho mais que isso aqui. Então, isso talvez dê em torno de 16, 17%. E aí, vamos ver aqui, olha, o cálculo de 2013, a letalidade 20%. O que eu estou mostrando com isso? Que, na verdade, a gente teve uma epidemia com características clínicas, epidemiológicas, muito semelhante à de 2013. Mais precoce, com mais corrida atrás de vacina, né? Que, na verdade, também, a gente sabe que se você começar a vacinar a população, ou vacinar a maior parte da população, depois que você atingiu a metade da curva da epidemia, você não muda nada a epidemia, né? É interessante vacinar, é importante. Mas, na verdade, no nosso estado de São Paulo, quando a gente começou a vacinar, a gente já estava na metade da curva. Então, em termos, assim, de impacto para números grandes da epidemia, o ideal é a gente vacinar antes. Infelizmente, é o jeito que a gente vacina influenza, a gente vive correndo atrás, né? E, às vezes, a epidemia vem antes e a gente não tem vacina disponível. Bom, em termos da população atingida, o que nos interessa aqui, isso aqui são, o que está em vermelho são óbitos, o que está em azul são os casos hospitalizados. Volto a dizer, né? Que é o que a gente tem em estatística documentada de PCR. Aqui, as crianças menores de seis meses, né? Claro que a maior parte dos casos e óbitos, a gente vai ver na população com doença crônica, porque a maior parte dos pacientes que descompensaram foram hospitalizados. Mas, vocês vejam que a gente tem em todas as idades, né? E queria chamar a atenção, isso também é um dado de São Paulo, aqui por subtipo viral. O que está predominando e predominou na nossa epidemia foi H1N1 e também influenza B, que veio circulando. E aí, importante, né? Influenza B tem um impacto importante na população mais nova, criança, adolescente. E a gente teve, lamentavelmente, uma miocardite por influenza B de uma criança, não sei se isso aqui no Rio foi muito noticiado, mas era uma criança de oito anos, e ela morreu em cinco dias, filho de jornalistas. Então, ela saiu muito na televisão. Era uma família muito diferenciada. A criança estudava numa grande escola particular em São Paulo. Então, isso aconteceu na primeira semana que o pessoal estava correndo para vacinar. Então, isso influenciou também aquelas filas enormes de mães com crianças, porque isso foi muito noticiado, escorreu pelo WhatsApp. Eu estava num evento de vazina, quando veio a notícia, criança morre com influenza B. E eu conheço a pediatra da instituição que cuidou da criança, e essa criança morreu de miocardite por influenza B. É uma criança em idade escolar, oito, nove anos, uma menina. E na necrópsia, o raio-x de tórico, o pulmão, praticamente não tinha nada. Foi miocardite. Ela fez um quadro viral leve e evoluiu em cinco dias com miocardite por influenza B. Então, realmente, isso também fez com que houve aquela correria, porque isso realmente é uma situação dramática. que a gente sabe que é excepcional, mas é uma característica do influenza B. Existem estudos, CDC, em menores de 18 anos, uma frequência maior de miocardite, às vezes com pouquíssimos sintomas iniciais pulmonares. Bom, o que nos interessa aqui, eu já falei a maior parte dos casos e dos óbitos com comorbidade em São Paulo, chama atenção só 31% dos casos que foram hospitalizados iniciaram os eutamivir até 48 horas. A mediana em relação ao início de sintomas, cinco dias de tratamento. Tem as considerações que a eficácia é muito maior nas primeiras horas. E nós tivemos 55 casos de gestantes, 44% no segundo trimestre de gestação e tivemos quatro gestantes que evoluíram a óbito. Duas no segundo e duas no terceiro trimestre. Três não eram vacinadas e uma na ficha não havia registro. Uma dessas gestantes era uma moça de 35 anos, tinha convênio, frequentou um bom serviço particular lá, foi atendida a primeira vez com uma síndrome gripal. Três dias depois, ela não foi ao PS, mas ligou para a obstétula dela, falou que estava com um pouco de falta de ar. Como ela estava com 35 semanas, a obstétula falou, olha, isso pode ser a gripe, assim e tal, observa mais um pouco. Ela observou mais 24 horas, deu entrada nesse serviço particular e evoluiu a óbito. A neném nasceu também, mas infelizmente também chocou muito porque ela era uma profissional da área da educação física e ela fazia uma parte de reabilitação num grande hospital em São Paulo também e conhecia muitos médicos, então todo mundo se sentiu até muito culpado por essa evolução. Então, chamando a atenção da evolução rápida que pode acontecer nessas pacientes. Era uma paciente rígida, sem nenhuma comorbidade, só era gestante. Bom, antes de eu entrar nos dados clínicos, e isso é o último slide da introdução da minha aula, o que eu queria mostrar aqui para vocês? Que o influenza faz essas surpresas de tempos em tempos da gente ter uma epidemia mais importante quando a gente tem um vírus novo. Esse paper aqui é um paper de 1998. O paper é bem longo, e nesse artigo o que eles avaliam? Eles avaliam quando surgiu o vírus novo, o H1N1, da gripe espanhola, que a Marilda comentou, em 1918, ano a ano, como foi a mortalidade em pessoas mais velhas e mais novas. Quando surge uma pandemia, pega todo mundo, então pega gente nova também. E esse vírus, particularmente, causou muitos óbitos em 24, 48 horas em indivíduos jovens, como a Marilda comentou. Vejam, senhores, que a proporção de jovens em relação a indivíduos mais velhos leva muito tempo até que você vai para aquela epidemiologia tradicional de influenza, que é idosos e crianças pequenas, ou grupo de risco, que são os principais grupos acometidos. Mas quando você acha, às vezes, que a situação está evoluindo de determinada forma, tem aumento de mortalidade de repente. Então leva muito tempo, às vezes leva até 10 anos, 20 anos. Aqui não tinha vacina, a vacina começou só aqui, né? Isso é um estudo americano, então a partir de 1946 já tem vacina para a população civil nos Estados Unidos. Mas o que eu estou querendo dizer é que como o vírus H1N1 surgiu em 2009, então leva alguns anos que a gente vê essa recrudescência, né? Então surgiu em 2009, aí em 2013 o impacto importante, agora em 2006 outro impacto, até que ele circule muito na população, até que você tenha muita gente acometida, até que você tenha distribuição de vacina, demora para estabilizar. Então de tempos em tempos a gente tem essas surpresas mesmo. Isso vale para H3N2 e para outros vírus, eu não vou me alongar. Vamos então para a parte clínica da aula. Bom, essa é a definição da síndrome glipal, né? Que é muito importante no período que a gente tem a sazonalidade para a gente poder captar esses pacientes, né? É importante a gente captar o maior número de pacientes de risco. Claro que a maior parte deles talvez não seja a influência, mesmo tendo essa característica e mesmo estando na epidemiologia na época da sazonalidade. 20 a 30, 40% dos pacientes que apresentarem isso não têm influência, dependendo do serviço, do local, etc. Os outros não vão ter. Mas a gente tem que entender que influência, principalmente em alguns pacientes, é uma doença potencialmente grave. Por isso é importante a gente fazer mais diagnóstico de que possa ser influência do que esquecer que é influência. Porque a conduta nesses casos muda muito a evolução do paciente. Então o que é isso? Uma febre de início súbito, elevada, acima de 39, persistente, de cada 4 horas volta a febre, geralmente dura 2, 3 dias, tá? Tosse e dor de garganta, pode ou não ter coriza. Frequentemente, quando eu vou discutir casos com os residentes, eu falo, mas teve síndrome gripal prévio? Ah não, não estava espirrando nem escorrendo a nariz. Não precisa. Influência pode ter só tosse e febre. E às vezes em idoso, criança pequena, só tem febre. Não tem nenhum outro sintoma. Fica largadinho, tem febre, ou fica inapetente. Eu vou mostrar um pouco pra vocês. Então às vezes o pessoal acha que toda síndrome gripal tem que ter coriza. Às vezes não tem coriza. E aí passa batido que aquilo pode ser influência, tá? Sintomas gerais é uma coisa importante, né? Agora, claro que em criança, né? A gente não vai ter referência de cefaleia, atralgia, sintoma geral. Em geral, a maior parte dos casos vai durar de 3 a 5 dias. Essa definição tá igualzinho que tá no protocolo do Ministério da Saúde, que tem no site pros senhores verem. Agora, nós temos que lembrar que todos esses vírus são muito democráticos, circulam todos ao mesmo tempo, né? Então, além da gente ter influência, por exemplo, agora tá predominando, H1N1, tem o B, também tem H3N2, mas eles não vão ser a maioria, não. A gente vai ter muito rinovírus, vai ter vírus sensicial respiratório, adenovírus, dando até amidalite, a criançada toda tomando antibiótico, e às vezes é adenovírus. Em algumas regiões já meta-pneumovírus. Então, a gente vai ter todos esses vírus circulando. E, principalmente, pros pediatras, é muito complicado. Porque eles falam que o ano inteiro as crianças ficam infectadas. Então, às vezes é difícil. Ai, meu Deus, será que eu vou tratar, né? A criança é grupo de risco, trato ou não trato? Quantas vezes eu vou tratar se eu não fizer teste? Isso realmente dá uma certa dificuldade, né? Existem algumas coisas que nos ajudam, né? Influenza é uma doença bruta, sistêmica, que dá o resfriado comum. A febre, geralmente, é alta, que é normalmente alusente ou baixa. Vocês vão ver no estudo que a gente fez. Sintoma geral. Pode ou não ter coriza, aqui sempre tem coriza. E demora, né? Uma, duas semanas. Quer dizer, raramente alguém que pegou uma influenza, mesmo tratando, vai parar de tossir. Nem que seja um pouquinho antes de uma semana. Geralmente, persiste. Fica aquela fraqueite, mesmo que não faça a pneumonia. E tem a época que a gente vê mais casos. A maioria dos pacientes vão ser casos leves, que vão evoluir sem tratamento. Aqui precisa tomar um pouco de cuidado. Pode ter influenza sem febre, mas principalmente em quem a gente tem que ter atenção. Criança muito pequena, abaixo dos dois anos. Depois eu vou mostrar uns casos neonatais. E idoso, tá? E às vezes o quadro não é leve. Às vezes está com uma tossezinha, uma dor de garganta, não tem febre. A gente fala, ah, é um quadro leve, e às vezes evolui mal. Então, os extremos de idade podem não apresentar febre, o quadro não se eleva. A gente tem aqueles casos muito graves. Em menos de 72 horas, já evoluiu para a insuficiência respiratória. Isso a gente vê também em grupo de risco, mas vem pacientes sem grupo de risco. Claro que a menor parte, né? O que a gente tem que ficar muito atento? Tudo isso também, gente, vocês encontram no protocolo. Mas ficar muito atento. Falta de ar, taquipneia, sinais indiretos de hipóxia, desidratação e exacerbação de doença de base. Vinha bem com diabetes, pegou uma gripe e descompensou. Fica de olho. Vinha bem com a insuficiência cardíaca, dormia só com o travesseiro. Ah, agora está meio gripado, está precisando de dois, três travesseiros. Isso é descompensação de doença de base. O paciente tem que ficar em observação do serviço de saúde. É muito importante a gente deixar em observação, fazer oxigênio-terapia, introduzir o antiviral, fazer exame subsidiário. Então, paciente que descompensa a doença de base, ficar de olho com síndrome gripal. Porque isso é um sinal importante que esse paciente pode evoluir mal. E, fundamentalmente, a gente avaliar. Esses aparelhinhos de oxímetro, gente, custa 200, 300 reais. Eu não me conformo com isso, não tem toda a unidade de saúde. Às vezes, tem coisas carésimas que ficam largadas no fundo do quintal, no serviço de saúde. Um aparelhinho desse já dá para você fazer uma triagem das pessoas. Porque ninguém que está com uma síndrome gripal, sem complicação, satura abaixo de 95%. Vocês podem fazer uma experiência dessa, quando vocês estiverem com uma gripe, um resfriado, e ver quanto vocês saturam. 97, 98. Pode estar cansado, pode estar tossindo, mas ninguém satura abaixo. Quem está saturando abaixo de 95%, está com alteração de troca gastronômica. Tem influência replicando no trato respiratório inferior. Se vai dar conta, se vai evoluir mal, é outra história. Mas que tem influência replicando no trato respiratório inferior, tem. Então, isso é um sinal importante. Descompensação de doença de base, já comentei. Para adulto, tá? Isso é uma das definições de síndrome respiratória aguda grave para o Ministério da Saúde. Está no protocolo e é o que a gente notifica. A gente notifica o paciente assim que ele entra no hospital. Ele tem uma síndrome gripal e evoluiu. Ou com exacerbação da doença de base, ou saturando menos que 95%, ou hipotensão, ou sinal de desconforto respiratório. Isso é síndrome respiratória aguda grave. Depois eu vou fazer o teste. Pode ser que seja influência, pode ser que seja um outro vírus, outra situação. Mas esse caso tem que ficar no hospital, tem que ser notificado. E tem que ser avaliado com cuidado e avaliar, inclusive, se não precisa de CM, de terapia intensiva, rapidamente. O que eu estou mostrando aqui? Está ruim porque está escura a sala? Está clara a sala? Mas isso aqui é um profissional de enfermagem que estava com uma síndrome gripal. Ele está até com o aventalzinho aqui. E no dedo dele estava o oxímetro. Se a sala estivesse escura, vocês iam ver. E ele estava gripado. Mas olha, está saturando 98%. Deixa eu olhar aqui. Tá? Isso para ficar na cabeça de vocês. Tá, gente? Isso é uma coisa importante. Aqui está o dedo dele. Está no dedo dele. A frequência dele está 82%. Então, é fácil, é simples. Chegou, a gente avaliou. Tá sim, tudo bem. Olha, tem febre. Vamos dispensar para casa. Porque é profissional de saúde. Para não transmitir para outros e tal. Mas esse paciente está bem. Esse paciente é um paciente que vai evoluir bem. Então, muito importante a triagem nesses casos. Pronto. Opa, encendei. Um dado que é importante é a falta de ar. Falta de ar. O paciente que chega e conta que está com falta de ar é um dado muito importante. Isso aqui é um estudo muito legal, um estudo chinês, que eles fizeram só com adultos do sexo masculino. E eles compararam pneumonia lobar bacteriana com pneumonia por H1N1. O que eles viram? Que o paciente que conta falta de ar, você tem valor preditivo positivo. Ou seja, se alguém me conta que está com gripe e falta de ar, eu tenho 70% de chance de acertar que isso provavelmente é uma pneumonia viral e não é uma pneumonia lobar nos dois, três primeiros dias. Aqui os mesmos dados, aqui em relação a raio-x, olha aqui, aqui é o grupo com pneumonia lobar, 14% tinha falta de ar, 83% os com pneumonia por H1N1. Tudo adulto jovem, tá? E no nosso estudo, esse é o estudo que a gente fez em 2009 com os pacientes hospitalizados com H1N1, uma outra coisa que eu gosto de chamar a atenção. Em média, esses pacientes foram hospitalizados com 3,5 dias de quadro, 50% tinha ausculta normal, que é outra coisa que o pessoal fala. Ah, auscultei, o pulmão tá limpinho, pode ir pra casa, vai pra casa com tilenol. Com falta de ar, não, não vai pra casa. O pulmão tá limpinho, pode até o raio-x estar normal e esse paciente já tá com alteração. Se a gente fizer tomografia nesse paciente, às vezes a gente acha a coisa. Olha aqui, é do mesmo estudo chinês, o raio-x aparentemente normal, olha a tomografia. Raio-x com um pouquinho de infiltrado, a tomografia é muito mais coisa. E aqui embaixo a pneumonia lobar. Vocês vejam que ela tem alteração na tomografia só de um lado. A gente tá vendo aqui, né, o coração, o externo do paciente, né, ele tá deitado como se a gente cortasse aqui. E aqui os campos pulmonares. Vocês estão vendo? Olha a desproporção do raio-x pra tomografia. Claro que a gente não vai fazer tomografia em todo mundo, vai ficar irradiando todo mundo. Mas tem que ter isso em mente. Valorizar a clínica do paciente, a saturação de oxigênio, tá? Mesmo com raio-x normal, às vezes o paciente tá indo mal. A grande maioria dos pacientes com H1N1 vai ter um infiltrado bilateral dessa forma. Mas a gente pode ter várias alterações, pode ter nódulo, pode ter infiltrado alveolar, tá? E essa aqui é uma paciente de 29 anos. É uma paciente que internou no nosso hospital pra fazer uma ligotripsia. Ela não tinha nada pulmonar, ela tinha um cálculo muito grande e ia fazer quebra do cálculo, tá? Ela fez exames gerais no dia que internou, o resto de tórax normal. E aí ela ganhou uma infecção por H1N1, uma transmissão hospitalar de H1N1, em 3 dias. Olha o resto de tórax. E isso que por causa da ligotripsia, estavam dando antibiótico pra ela, porque como ia quebrar o cálculo, que ia dar a infecção urinária, então ela internou, já começou a receber antibiótico e ia fazer a ligotripsia no dia seguinte. Ganhou H1N1, ficou desse jeito. Isso aqui, gente, em 72 horas, isso é só vírus. Ela tava até tomando antibiótico, isso não tem bactéria, isso é puro vírus. Então vocês veem como a evolução é rápida numa paciente de 29 anos. Evoluiu bem depois, né? Tava hospitalizada e a gente conseguiu conduzir. Uma outra coisa que eu tô mostrando aqui nesse slide é que às vezes o paciente interna, ele é um paciente de risco, os nossos residentes ficam muito preocupados, ah, tá com uma falta de ar, um rexismo esquisito. Já começa antibiótico e leva tudo isso, ó, pra suspeitar que pode ser H1N1. Mesmo na epidemiologia. Isso são dados do nosso hospital. Esse coitado aqui é um paciente HIV positivo, que era um professor de inglês. Ele tinha um CD4 alto, né? Ele mesmo falou assim, não, mas eu não acho que é infecção oportunista. Um cara muito diferenciado, porque ele tinha um CD4 de 400. Gente, o pessoal, não, mas HIV, pneumocisticarine e tal, começaram a tratar antibiótico. Dez dias depois na UTI da pneumologia, é que alguém suspeitou, tirou a história melhor que fosse H1N1, tá? Então, às vezes, mesmo num bom serviço, a gente dá antibiótico pro paciente e esquece de pensar na epidemiologia pra influência. E isso pode mudar o quadro. Essa é uma desses pacientes, olha aqui, três dias de febre, olha a tomografia dela. Olha, ela só tinha infiltrado de um lado, tá? Como ela era alúmpica, saturando mal, dor pleurítica, infiltrado aqui, importante, a esquerda, o pessoal deu um antibiótico pra ela também. Demoraram pra pensar, deu todo esse esquema antibiótico, ela foi piorando na vigência do antibiótico, até que no sexto dia de internação alguém achou que podia ser influência, era H1N1. Depois ela acabou, a gente deu mesmo no sexto dia o antiviral pra ela, depois ela evoluiu bem, tá? Por que que o H1N1 faz essas complicações? Doutora Marilda já mostrou a associação com algumas mutações que podem conferir uma maior patogenicidade. Existem questões do hospedeiro também, de receptor, mas em estudos experimentais já tá demonstrado que uma vez atingindo o trato respiratório inferior, o H1N1 replica mais facilmente que o H3N2, por exemplo. Então não é que todo mundo que tem H1N1 vai ter um quadro grave. Se a infecção parar por aqui, a gente resolve a situação aqui na traquera, com os nossos anticorpos, com anticorpo de vacina, com antiviral, mas se ele chegar aqui, ele tem mais facilidade de replicar. É por isso que a gente vê quadros mais graves com H1N1. Claro que ele também pode fazer uma pneumonia secundária e 30 a 40% faz, então a gente sempre faz cobertura antibiótica. E agora vamos falar um pouquinho, né? Acho que eu tenho mais uns 10 minutinhos. Eu vou falar um pouquinho sobre as crianças, né? Então, como eu falei, a primeira dificuldade é a gente imaginar que pode ser influência. E eu estou mostrando aqui, no nosso hospital, que é um hospital que atende adultos e crianças, como eu já falei, em 2012, no mês de abril, mais junho, isso aqui é o painel de vírus respiratórios, não é o PCR, está imunoflorescendo. Porque a gente fazia o que o pediatra pedia. O pediatra pedia para a gente fazer o painel, para pesquisar principalmente vírus sensicial respiratório, que é o que mais está na cabeça do pediatra. Então, vinha lá, positivo o vírus sensicial, de vez em quando o adeno, né? Mas, aí a gente resolveu, nas mesmas amostras, fazer o PCR para influenza, né? E aí, o que a gente achou? A gente achou, além do vírus sensicial, que a gente já tinha achado com o painel, a gente achou bastante influenza, e tinha influenza também nas crianças. Só que os pediatras não pensavam, então eles não pediam o teste para influenza. Então, às vezes, o pediatra nem suspeita, né? Pensa em vírus sensicial. A diferença é a evolução e a diferença é que influenza tem tratamento. Isso são crianças hospitalizadas, tá? Inclusive, aqui a gente teve um surto. A gente teve um surto numa unidade com H1N1 e um surto numa unidade com SV, no mesmo hospital, né? Com os funcionários transitando, dando plantão de noite e de dia. Então, vocês imaginam como é difícil a gente fazer o controle de infecção nessa situação. E aqui, mostrando para vocês, em 2013, que foi o impacto importante de H1N1. Aqui, vocês estão vendo, a gente tinha H1N1, né? O tempo todo. Mas, a gente também tinha influenza B e a gente teve 26% das amostras das crianças com vírus sensicial, né? Então, às vezes, é difícil mesmo a gente, sem fazer um teste, a gente saber o que está circulando. Quais são os sintomas clássicos nas crianças de 1 a 5 anos de idade? Crianças maiores. Febre, a rinite é mais comum, então, mais coriza. A criança tem mais coriza que a adulta. Muita dor de garganta, tosse. Criança tosse bastante, desde o primeiro dia. Às vezes, o adulto fica algumas horas para começar a tossir. Só com mal-estar geral e febre. A criança já começa a tossir de cara. Vômito e diarreia também é mais comum em criança com influenza do que a gente tem em adulto. E os sintomas broncopulmonares, né? Que pode ter, você pode ter traqueíte, bronquite, chiado. Esse estudo, é um estudo que uma pediatra nossa fez. Ela acompanhou cerca de 150 crianças que eram crianças até 12 anos de idade, que procuravam um pronto atendimento para filhos de funcionários. O pediatra atendia, põe o diagnóstico que achava. Depois, ela ia lá, colhia uma amostra para ver que vírus que tinha. Eram crianças com gripe e resfriado. E ela ficava telefonando e acompanhando essas crianças até o fim do quadro. Sabe se complicou, se deu pneumonia, se tomou antibiótico, o que o pediatra fez? Ela não interferia. Ela só analisava, telefonava e avaliava. O que a gente teve? A média de idade de procura desse serviço, as crianças tinham 3 anos de idade. 40% dessas crianças tinham rinovírus, 20% isso o ano inteiro, tá? 20% influenza e o restante vírus sensacional respiratório e um pouquinho dos outros vírus. Em geral, a febre durava de 2 a 3 dias, independente do vírus que estava infectado. As grandes diferenças foram essa daqui. Para rinovírus, só um terço das crianças fez febre. Quando a gente compara para a RSV, para a influenza A e para a influenza B, que vocês estão vendo aqui. 75%, 66%. Tá? E aparentemente, o influenza B teve mais coriza e rinite do que tosse, do que comparado à influenza A. Mas em termos de febre, olhar uma criança e dizer, ah, é vírus sensicial ou é influenza em termos da febre? Isso não permitiu diferenciar, tá? O grande problema na evolução dessas crianças foi o uso abusivo de antibiótico. Porque os clínicos esquecem que assim, quando a gente tem uma gripe ou um resfriado, os 5 primeiros dias a gente fica desse jeito. Mas depois dos 5 a 10 dias, principalmente as crianças, algumas vão melhorando, mas a gente ainda tem uma proporção que até 14 dias tem tosse, tem rinorréia e pode ter catarro. Isso tudo é viral, isso não merece antibiótico. Frequentemente por aqui a mãe fala, ah, mas o catarro está tão amarelinho, ah, mas ele está com o nariz tão entupidico e ganha antibiótico. E o que a gente viu nesse estudo? A gente viu de todas essas crianças com gripe e resfriado, com média de idade, 3 anos de idade, onde 80% a gente documentou algum vírus respiratório, tá? 40% usou antibiótico em algum momento e o uso adequado desses 40% ocorreu só em 1 terço das crianças. Ou seja, 2 terços recebeu antibiótico que não obedeceram aos critérios de sinusite, otite e pneumonia estabelecidos e que a minha aluna pediatra avaliou. E o vírus que mais se associou desse vírus no início e inadvertidamente recebeu antibiótico foi o vírus influenza, tá? Casos atípicos de influenza em criança. No ano passado, o CDC soltou uma sugestão de vigilância porque estava aumentando os casos de parotidite relacionados à infecção por H3N2. Em São Paulo, a gente está tendo aumento de cachumba importante esse ano. A gente não sabe se é um vírus diferente do vírus vacinal ou não. Nós não temos essa ideia, não sei aqui no Rio, mas a gente teve muita cachumba. Só que não é em criança. A gente está tendo muita cachumba em 20 a 30 anos de idade, né? Mas o ano passado, nos Estados Unidos, eles soltaram esse alerta para casos de parotidite em crianças por H3N2. Isso é um caso, é um caso nosso, é uma criança que teve uma influenza H1N1 e depois consumiu a febre e apareceu lesão de pele, tá? Influenza, eventualmente, pode dar lesão de pele. E também isso é um alerta do CDC. Para a influenza B, principalmente pela cebriamagata, crianças evoluindo com rache dois a quatro dias depois, mudo para o originoso. A gente só tem que ficar alerta porque em terra de dengue, zika e etc., racha é uma coisa que preocupa. Então, isso é eventualmente, estou falando casos atípicos em criança. Eu tentei achar, gente, para vir aqui, né? Tentei procurar no Brasil publicações de documentações de influenza neonatal. Latino-americana, europeia, tem muito pouca publicação de quadro clínico. Tem muita coisa de controle de infecção, da gestante, mas muito pouca coisa. O que a gente mais acha de vírus respiratório em período neonatal, obviamente, a publicação de vírus sensicial respiratório, e, eventualmente, para influenza também. Esse estudo é um estudo espanhol, tá? Eles fazem uma revisão na literatura, eles apresentam no início também um caso controle de uma outra região que não teve diferença entre as crianças que tinham influenza e não tinham influenza na evolução, as que não tinham influenza tinham outros vírus no período neonatal. Então, parece que a evolução foi muito semelhante em termos de gravidade ou não. Mas esses três casos, eles descreveram melhor e foi muito variável. Então, veja, um dos casos tinha 36 semanas, então, não era uma gestação de termo, nasceu com 1.690 gramas. No vigésimo primeiro dia que estava na unidade neonatal, teve uma apneia súbita, tinha rinorréia e foi colhido, era um H1N1. Essa criança, apesar dessas condições, evoluiu sem hipóxia, recebeu antiviral com alta em dois dias. Um segundo caso, o renascido esse de termo, porém, a mãe foi infectada, estava infectada já com 48 horas no pré-parto, ou seja, ainda estava com influenza na hora do parto, apesar de estar sendo tratada, ainda tinha influenza. Esse recém-nascido apresentou desconforto respiratório, fez um infiltrado bilateral, foi para a ventilação mecânica, teve pneumotórax, teve hipertensão pulmonar transitória, chocou com hemoculturas negativas o tempo todo, até o 18º dia, precisou de droga vasoativa, e isso me chamou muito a atenção. Essa criança não apresentou febre, apesar de todo esse quadro, em nenhum momento teve febre, H1N1 positivo desde o primeiro dia, porque tinha esse dado da mãe, então, com esse primeiro desconforto a criança começou a receber, ficou em ventilação por cinco dias, e aí teve alta da unidade neonatal no 18º dia. Por coincidência, essa criança, algumas semanas depois, era a temporada de vírus sensicial, e essa criança também teve bronquiolite. E esse é um terceiro caso, também de termo, né? Então, o que chama a atenção nesses dois casos, pra mim que me chamou a atenção, que eles descreveram, que aparentemente esses de termo tiveram uma evolução pior do que esse que era, mas são poucos casos, tá? Então, esse é de termo, décimo quarto dia, a criança voltou pro hospital, porque tinha perda de peso e suspeitagem de uma infecção urinária, era uma criança do sexo masculino. Essa criança estava também afebril com vinorreia, tinha um H1N1 positivo, foi dado antibiótico EV até que saíram as culturas negativas, mas essa criança não precisou de intubação e não precisou, só precisou de suporte terapêutico e oxigênio-terapia até cateter, e teve alta em cinco dias, ficou com o diagnóstico definitivo de IFAS, tá? Em termos... Todos tratados com o Zé Otamivir. Esse é um estudo que avaliou a efetividade de vacinar a mãe e você proteger o neonato em relação à infecção por influência durante sazonalidade, e aqui é um estudo que avaliou mãe vacinada, mãe não vacinada, pré-termo e baixo peso. O baixo peso foi mais significante, menos significante e o pré-termo mais significante, mas parece que há aí uma influência, principalmente em baixo termo, quando a mãe tem influência na gravidez e o bebê nasce. E a grande questão que se tem era da segurança de utilizar o Zé Otamivir em crianças abaixo de um ano e crianças abaixo de 40 semanas, né? Tem dois grandes estudos, né? E esse é um dos estudos que estudou farmacocinética e farmacodinâmica, vejam a dificuldade de estudar isso em crianças pré-termos, né? Então, nesse estudo, eles fizeram um estudo muito detalhado e adequado, um N de 20 crianças e a dose média do estudo foi 1,5 miligrama por quilo por dose, duas vezes ao dia, tá? Que é uma dose que a gente recomenda só de 38 a 40 semanas, né? Nas crianças que são pré-termo. Nesse estudo chegou em doses, então, mais elevadas e tinham recém-nascidos que receberam essa dose e tinham recém-nascidos até de 500 gramas. Com essa dose média, não houve eventos adversos. E a conclusão final do estudo, avaliada dessas crianças, é que em menos de 38 semanas você pode usar com segurança e eficácia essa dose de 1 miligrama por quilo por dose, dando duas vezes ao dia, que seria semelhante ao que a gente usa em criança acima de 40 semanas em termos de eficácia, duas eutamivir. Quanto tempo eu tenho ainda? Acho que do diagnóstico a Marilda já comentou, do PCR, né? Só queria relembrar que a gente tem vários estudos, esse é um estudo de um laboratório privado lá de São Paulo, mas vários estudos e o próprio CDC não recomenda se fazer teste rápido para diagnóstico de H1N1. Se você, se é um paciente de risco, um paciente que tem que ser tratado, você suspeitou, você trata. Aqueles que ficarem hospitalizados ou que precisar fazer o exame, você vai fazer o PCR. Por quê? Porque a gente tem 50% de sensibilidade diminuída nos testes rápidos. Nenhum teste rápido utilizado aqui no Brasil nacional tem uma sensibilidade elevada para H1N1. Para os outros influências, sim, para H1N1, não. Então, como você não sabe com o que o paciente está infectado, se você tem que fazer um teste, você tem que fazer o teste de PCR, tá? Uma dúvida que o pessoal pergunta para a gente, às vezes para a doente hospitalizado, para controle de infecção, aí quanto tempo fica positivo o vírus? Isso é uma das perguntas mais difíceis que tem para a gente responder. Tem estudos na literatura, dependendo se inclui criança, imunodeprimido ou não, se o paciente é muito grave ou não, que você tem pacientes que ficam excretando o vírus 6 a 11 dias, 50% de pacientes tratados ainda no sétimo dia ainda tinham, muitos desses estudos com pacientes hospitalizados, né? 25% dos pacientes hospitalizados ainda tem PCR positivo. Se esse PCR positivo de um paciente que está hospitalizado, que ainda é positivo, será que esse paciente transmite? Isso é infectivo? Isso já é uma outra pergunta também difícil de responder. A gente teria que ter cultura desses vírus. Então, assim, para pacientes hospitalizados, unidades graves, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente avalia, liberar ou não o paciente do isolamento em função desses testes, tá? Tanto para não liberar, por exemplo, unidades de neonatos, de imunodeprimidos, então a gente tender a deixar mais tempo o paciente de isolamento, como se a gente está num serviço de saúde público, que a gente tem muitos pacientes e não são pacientes tão graves, eventualmente a gente considerar que eles podem ainda ter um PCR positivo, mas que talvez a gente possa liberar do isolamento, que isso talvez não seja infectivo. Isso são nossos pacientes, a gente teve uma paciente de ventilação que ficou 40 dias com PCR positivo, um com linfoma 21 dias, e aqui a gente avaliou carga viral de pacientes só hospitalizados, aqui esse número de pacientes hospitalizados, com 5 dias de tratamento, vejam, pouquíssimos pacientes tinham carga viral menor do que 2 logo, tá? A maioria, e essa paciente que ficou 40 dias com carga viral, ela ficou isolada, não, tem, era uma paciente extremamente grave, tá? Então, acompanhar com o PCR é uma coisa que é, para o infectologista especialista, depende da unidade que a gente está, porque às vezes reclamar, ah, eu queria ter um PCR sequencial, mas precisa ver o que você vai fazer com esse resultado do PCR, né? Tem que avaliar muito bem a unidade que você está. Unidade de altíssimo risco, claro, eu não tiraria do isolamento alguém com PCR positivo, né? Agora, unidade de menor risco, pega uma unidade de pediatria com milhões de crianças, né? Sem ser uma UTI, e que elas vão excretar vírus prolongado. Se você for deixar cada uma dessas crianças isoladas, você não tem leito suficiente numa epidemia. Então, precisa ter muito bom senso com esses resultados de literatura. Aqui, outros achados laboratoriais que podem acontecer em pacientes graves. Indicação de tratamento, a gente segue a orientação do Ministério da Saúde. Todo paciente com fator de risco tem que ser tratado, tá? Como tem que ser tratado? Se ele tem uma síndrome gripal, e eu estou agora em epidemia de H1N1, isto basta para eu prescrever o ozeotamivir preferencialmente nas primeiras 48 horas. Ah, mas e se não for? Bom, eu não vou poder saber se é ou não no paciente que eu vou dispensar para casa. Ele vai receber o antiviral, ele tem uma síndrome gripal, a gente está em epidemia de H1N1, é melhor eu tratar do que eu não tratar, tá? Agora, aquele paciente que não é de risco vai depender do julgamento clínico, né? É um jovem, a febre já diminuiu, já passou de 48 horas, o benefício vai ser pequeno, então provavelmente o clínico vai julgar que não deve tratar, tá? Aí vai depender muito do julgamento clínico. Esses são os pacientes de risco, vocês já conhecem, são todos aqueles pacientes contemplados na vacina. Aqueles pacientes sem melhora em 72 horas, mesmo que não sejam de risco, sem melhora do quê? Ainda está com a febre a cada 4 horas, ou tem sinais de progressão, sugestão da OMS também tratar, e para isso a gente tem que orientar os pacientes. É muito importante a gente orientar, principalmente as gestantes, né? Aqui não, vocês têm um bom serviço, mas às vezes eu vou dar treinamento pelo Ministério da Saúde, em locais muito distantes, eu falo, olha, tem que orientar a gestante, porque às vezes ela mora no local, que o marido sai para trabalhar e não tem ninguém que leve ela. Se ela passar mal e tiver falta de ar, ninguém pode levá-la no serviço de saúde. Então tem que orientar. Começou a falta de ar, chama alguém e vai para o serviço de saúde. Tem que orientar o paciente os sinais de alarme, porque senão a gente perde esses pacientes. Aqui estão as doses, vocês isso têm acesso, o Ministério da Marilda já mostrou. Aqui para pacientes em diálise também, tudo isso está no protocolo, tá, pessoal do Ministério? A gente tem que diminuir nos pacientes com função renal alterada, tá bom? A questão de dobrar a dose, isso está no protocolo do Ministério, que há julgamento clínico em pacientes imunodeprimidos, ou obesos, eventualmente já. A gente não tem muitos estudos randomizados, controlados. Esse é um estudo que incluiu vários tipos de pacientes. É um estudo asiático, tem até paciente com H5N1, mas a maioria dos pacientes tinha H3N2, a maioria era criança. Eles não tinham doente crônico. E a maior parte começou a tratar em torno do quinto dia. Então eles não viram diferença em dose dobrada, mas eles tinham essas limitações. A gente vai ter aí, provavelmente, mais estudos com dose dobrada, tá, que devem sair aí, e aí a gente poder avaliar. Então, isso não é uma recomendação inicial. Sempre fazer antibiótico-terapia nos hospitalizados, porque 30% pode ter pneumonia bacteriana. E usar corticoide a gente não recomenda, a OMS também não recomenda, porque pode ter pior evolução nesses casos, tá. Eu queria, porque acho que eu já me trazei muito na aula, eu queria passar só um slide de... Isso aqui tudo eu já falei. Posso deixar para as perguntas. Isso são meta-análises. Eu queria passar para vocês esse slide de futuras drogas e um de controle de infecção. São meus dois últimos slides que eu queria comentar. O que a gente tem no Brasil? A gente tem o Zeltamivir e o Zanamivir reservado para resistência, tá, para ser utilizado. O Zanamivir é inalatório, é muito complicado usar em crianças, usar em paciente de ventilação não dá para usar, em paciente asmático também não dá para usar, então é difícil de usar. Que drogas têm aprovadas? No Japão tem Favipiravir, eles têm usado para resistência, eles têm Zanamivir, inclusive EV, eles têm Peramivir e EV, mas parece que não há muito benefício, essa droga é muito parecida com o Zeltamivir, eles têm o Lanninavir, parece uma droga parecida com o Zanamivir, que é inalatório. E qual que é a droga que eu acho que é a mais promissora? Essa droga aqui, essa droga aqui na verdade é do mesmo laboratório do Anitta, aquele remédio que é para diarreia, tá, é muito parecida, eles trocaram flúor por um cloro, uma coisa assim, e é uma droga que já está em fase, provavelmente já passou da fase 3, que eu fiz esse slide o ano passado, quando eu fui no congresso, em outubro, e eles mostraram resultados muito bons, e eles estão comparando. Essa droga versus o Zeltamivir, essa droga versus placebo, e essa droga versus o Zeltamivir, mais uma combinação de outro antiviral. E aparentemente a droga tem uma boa ação, não só para influência, como para para influência. Então assim, o que o pessoal está apostando muito, seria nessa droga, e é uma droga que já tem muito uso, então muita segurança, porque o Anitta já é muito utilizado. Na verdade, o mecanismo de ação não é microbiológico, ele age num sistema celular nosso, que inibe a replicação viral, por isso que também ele funciona na diarreia, para diferentes vírus. Por último, eu queria comentar com vocês, a questão do controle de infecção, que eu acho que isso também dá muita confusão. O que se recomenda, em termos de controle de infecção, se a gente está num serviço hospitalar, com influência, a maior transmissão é por gotículas. Então, máscara cirúrgica seria o suficiente. Os pacientes que têm broncoaspiração, que vai gerar aerossol, se eu vou entubar, se é uma inalação diferente, tudo que possa gerar aerossol, daí nós temos que nos proteger com N95, e claro que esse paciente tem que ser manipulado no ambiente onde não haja outros pacientes. Tá certo? Quando eu libero o paciente do isolamento? Isso aqui, no período de 24 horas após o término da febre, isso foi estudos que foram feitos ambulatorialmente, para ver qual é o momento de maior transmissão. Mas claro que num hospital, a gente só tem esse critério, e veja que eu mostrei, muitos pacientes nem têm febre, então aí como é que você libera? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso daqui. Em geral, a sugestão é sete dias, podendo se estender, sete dias do início do sintoma, liberado o isolamento, podendo se estender, no caso de crianças e imunodeprimidos. Tá? E, então eu pus aqui a frase do CDC, porque às vezes na tradução, o pessoal entende errado. Então, no CDC, no guideline, tá lá, precaução para gotícula, tá? Para pacientes com influência hospitalizada, suspeito ou confirmado, por sete dias do início do quadro. Ou, então, 24 horas, depois da resolução da febre, e, não é ou, e sintomas respiratórios. Porque se não for só febre, e ele tiver ainda tossindo, eu não posso tirar, se ele tiver menos de sete dias. E isso tem dado muita confusão nos serviços de saúde. O pessoal fala, ah, passou a febre 24 horas, pode liberar. Isso é para liberar para ir para a escola, é liberar para ir trabalhar sei lá com o que, mas não é para tirar um paciente do isolamento e botar do lado de outro. Tá, gente? Era isso, acho que tinha uns outros slides com outras questões de vacina, mas depois eu vou à discussão, porque acho que eu já me adiantei muito. I'm home. Aplausos Aplausos Aplausos